Oi pessoal, hoje a gente vai brincar de uma coisa só se vocês derem muito like Né Marcelinho? Que a gente mostra Apareceu a cabeça aqui no meio No meio, no meio Liza, você pode pular? Obrigado A gente vai brincar de um negócio que vocês só se derem likes Se inscreva no canal Oi Oi pessoal Hoje a gente vai brincar de um negócio que eu acho que vocês não sabem Só se vocês derem bastante likes Né Liza? É Então, vamos começar o vídeo A gente vai dar um tempinho pra vocês Cinco minutos Pronto Pronto Tapete mágico Olha Ele vem assim num plástico Ele é um tapete mágico, ele flutua Olha aqui atrás Ele flutua Então, vamos começar Ó Vem Oi papai Um saquinho assim Um saquinho assim E foi isso daqui Que é o Lila A gente vai Ó Ó Esse daqui É pra Quando vocês quiserem Abaixar E aumentar Esse fiozinho aqui Não pode te cortar Não pode te cortar Porque senão Vocês não vão conseguir brincar E também vem um fio reserva E também vem um fio reserva Viu Ele tá assim E não tá encostando Você viu? Dá pra ir abaixar um pouquinho Ó Não pode abaixar tanto Porque senão ele sai Tá aqui Mais ou menos Dá Ó É mágica Tá mais ou menos Ó Ó Cai Cai Assim E crescer Aí a gente vai pegar Um desse daqui Quem deixar Quem deixar cair Esse tapete aqui Aí vai perder Beleza Beleza Pessoal Beleza Então vamos começar Deixa eu ver Eu começo A Elisa Eu começo A Elisa é a terceira E a Marcelinha é a penúltima Pode ser? Pode ser Pode Três Três Que é isso, Elisa? Que? Nada parece uma mão aqui Oi Começa Começa Sua vez Começa Capão Quer dizer Elisa Sua vez Pega um aí Põe Pegou Ó Eu pus Uma torre de De moeda E aí Já foi Dada A luz Mágica Mágica Quem pegar Vai ganhar Todos esses Negocinhos E quem não ganhar Ai Vai ganhar Todos esses Negocinhos De nada Vai cair Vai cair Gente Voltamos E a Elisa Continua a falar A gente vai continuar E aí Tua Porque Liza Tua 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 Uma barinha de ouro Peguei uma barinha de ouro Mestre, uma pica Uma barinha pica Se for, faz, olha Puxa aí nisso Põe aí, Márcio Se for, uma barinha de cigar Para, porquê, picar Para, porquê, picar Para, porquê, de falar, por favor Para, porquê, de falar Separa 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 Eu não tenho emoção Esprecabendo a tua cara Pai, ia, ia Ia, ia Ia, ia Ia, ia Ia, ia Ia, ia Ia, ia, ia Ia, ia, ia Ia, ia Ia, ia, ia 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 Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Agora a gente vai parar o vídeo Porque a Elisa está muito falatória Vai ser mesmo que ela vai jogar Agora está difícil, né? Essa menina aqui Não dá para gravar Aí está difícil de gravar Aí está difícil de gravar com essa menina Que eu pensei como ela consegue falar tudo isso Porque ela tem ar Ela não consegue parar Aí, olha Agora ela vai cair Para de falar, Elisa Vai cair Não deu Eu pego Eu pego Eu pego Eu pego Manda Manda Tchau É Esse é o magia, 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 é a esse que é o regalação, oi, tchau, bicho, ó, eu, 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 esse, esse com gajo, vai, vai, a noite vai ficar, vai cair. Ó, 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 ó Porque é muito filme Porque chove Porque chove É que é titi A meter com a mamãe É isso É isso Obrigado por assistir Beijo Tchau 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 É mágica É educa É vida É ser rica É muito forte É o de caçar na roupa Mais e mais e não querem mais E aqui ela faz Que fala Que fala pessoal Ali a minha mamãe Aqui pessoal Você pode correr Você pode correr Já E aí